no dia a dia, trazer um pouco de evidência científica para que a gente procure errar o mínimo possível e conduzir a medicina da forma que a melhor evidência científica manda. Uma aula sobre retenção urinária pré e pós-operatório. Eu vou fazer um breve contexto histórico aqui. A humanidade passou a se interessar mais por esse tema depois da Revolução Industrial, meados do século XVIII, XIX. Mas os primeiros relatos de retenção urinária são muito mais remotos que isso. Vejam que em 1500 a.C. há relatos de que homens faziam cateterismos uretrais com tubos de bronze, de junco ou de palhas, de folhas de palmeira. Isso está escrito no Papilo de Ebers, que talvez seja o tratado médico mais antigo que a humanidade conhece. Isso hoje está em exposição na Universidade de Leipzig, na Alemanha. Em 400 a.C. há também relatos hipocráticos de uso de tubos maleáveis de chumbo para fazer cateterismo uretral. Aqui eu dou um salto para 1750, onde há um relato que o Benjamin Franklin usou um tubo helicoidal de prata esfregado no sebo para fazer um cateterismo no seu irmão, que padecia de retenção urinária, que depois ele teria usado nele próprio. Mas foi em 1929, já no século XX aqui, que o doutor americano Frederick Foley desenhou o cateter de demora, que nós conhecemos modernamente e que levou o seu epônimo até hoje, comercializado em 1933 pela BARD, inicialmente usado mais para contenção de hemorragias de cirurgias prostáticas. Naquela época, apenas a cirurgia aberta era realizada e a única indicação praticamente de cirurgia era a própria retenção urinária. Dada a alta morbidade e imortalidade desse procedimento, homens com má qualidade de vida jamais eram operados, apenas em situações extremas de retenção complicada, que eles iam à cirurgia. Depois o cateter passou a utilizar também para contornar a própria retenção urinária e casos de incontinência urinária que deixavam pelo menos os pacientes secos e não tinham outra alternativa. Em 1968, a gente tem a chegada dos cateteres de silicone, aqui a RTU já substituía no seu início a cirurgia aberta como alternativa endoscópica, controvertida ainda, mas já existia. Em 2001, a gente tem a chegada dos cateteres revestidos com antibiótico para reduzir as complicações infecciosas. Bom, apenas algumas definições para a conversa ficar em termos objetivos. A sociedade internacional de incontinência define retenção urinária como a ocorrência de uma impossibilidade súbita e dolorosa para a eliminação de urina que ocorre com resíduos variáveis. A retenção urinária crônica nesse contexto seria aquela presença de um resíduo em geral acima de 300 ml, de forma confirmada, no indivíduo que consegue manter mixões espontâneas. Esse valor de 300 é absolutamente arbitrário, mas ele é aceito bem pela comunidade urológica. E a gente poderia ainda colocar uma terceira situação, que seria uma retenção urinária aguda sobre uma retenção crônica, que é aquele indivíduo que da mesma forma que no primeiro exemplo tem uma retenção súbita, uma impossibilidade aguda e dolorosa para urinar, muitas vezes não tão dolorosa como a aguda pura, mas aqui envolvendo em geral resíduos acima de 800 ml, que é também um número arbitrário, mas bem aceito pela comunidade urológica. A retenção urinária aguda é um evento absolutamente imprevisível, apesar da grande carga de material científico que a gente já tem no tópico, no tema, a gente pode afirmar que a sua fisiopatologia no fim do trato é absolutamente elusiva ainda, mas a gente pode inferir que a maioria dos fatores relacionados a ela pode ser classificado em três categorias. O primeiro mecanismo seria um aumento da resistência ao fluxo de urina relacionado a uma descarga excessiva adrenérgica. Isso desde a década de 70, o doutor Marco Kane, chairman da Universidade de Jerusalém, já fazia testes com a fenoxibenzamina em células de tecido muscular liso, mostrando que ela relaxava esse tecido e ele revertia a retenção urinária nesses indivíduos, mas a fenoxibenzamina produzia muita hipotensão postural e não podia ser usado de rotina inclínica. Existe também uma segunda via que seria a interrupção da inervação aferente e eferente da bexiga. Um exemplo clássico aqui seria a presença do reflexo inibitório ano-vesical, presente em processos dolorosos e agudos de nível anal, como fissuras, trombose, hemorroidárias, que inibiriam a bexiga reflexamente através de uma aferência pelo nervo pudendo e uma eferência pelo sistema parasimpático puro. E um terceiro mecanismo relacionado à lesão primária da célula muscular lisa do detrusor, normalmente por distensão aguda, e o exemplo clássico aqui seria o paciente anestesiado, que não é sondado e desenvolve uma hiperdistensão vesical com lesão aguda do miócito e um posterior impossibilidade de esvaziamento da bexiga. Essa fisiopatologia, portanto, é complexa. Aqui eu faço um breve, nesse diagrama, resumo desses aspectos. Aqui a gente tem a distensão vesical, que é causada pela retenção aguda, mas que, por sua vez, através da lesão na parede vesical pode perpetuar a retenção urinária. Essa distensão crônica, principalmente, vai produzir uma isquemia em nível de parede vesical com degeneração axonal. A hiperatividade adrenérgica que eu citei, que poderia estar relacionada supostamente com infartos prostáticos, esses causados por trauma, infecção, etc. A dor pós-operatória ou relacionada a algum outro fator vai aumentar ou aumentar essa chance de hiperatividade adrenérgica. Aqui do outro lado, obstrução mecânica, o reflexo onorretal que eu citei. Enfim, é nosso objetivo entrar em detalhes nisso aqui. Existem diversas linhas de pesquisa em andamento com neurotransmissores não adrenérgicos, não colinérgicos, que existem já comprovadamente na parede da bexiga. A substância P, somatostatina, etc. E várias análises em nível ultraestrutural e molecular, tentando entender essa fisiopatogênese e prever que pacientes poderiam evoluir para esse desfecho de forma precoce, nos possibilitando uma intervenção mais acurada. Incidência. Essa talvez seja a referência mais citada no mundo em relação à incidência de retenção urinária. Advem do estudo da comunidade de Olmsted, em Minnesota, nos Estados Unidos. É uma coorte de homens que foi acompanhada por 12 anos prospectivamente, de onde também advém a maioria dos dados que a gente tem sobre história natural da HPB. Taxa de crescimento prostático, de deterioração do fluxo. E o doutor Steven Jacobson fez essa análise aqui com 2.115 homens dessa coorte, entre 40 e 80 anos, analisando como desfecho primário o risco cumulativo de retenção urinária aguda. Em 5 anos ele determinou que indivíduos com 70 anos no baseline teriam uma chance de 10% de desenvolver um episódio de retenção aguda. Se esse indivíduo tivesse 40 anos aqui no baseline, teria um risco bem menor, em torno de 1, 2%. Nessa coorte, o risco global foi de 2,5%. E fazendo o uso dos dados desse estudo, eles puderam inferir também que considerando um indivíduo mais jovem, de 60 anos, que vivesse 20 anos, ele teria um risco de 23% de desenvolver um episódio de retenção aguda. Essa incidência também pode ser extraída do grupo placebo de trials clínicos, onde eu elenco aqui trials importantíssimos em HPB, dos quais eu destaco o PLAS, que foi o estudo que lançou a finasterida, e o MTOPS, que foi o estudo que lançou a terapia combinada com o principal pilar em termos de mudar a história natural da doença, onde a gente vê que a incidência variou de 2,5% a 6,5%. Ressaltando que a avaliação de grupos placebo deve ser feita com cautela, tendo em vista que esses pacientes, em geral, respeitam critérios estritos de inclusão. Existe também o efeito placebo, que é notório em vários aspectos da medicina, e que podem fazer com que isso não seja aplicado à população geral. Não dá para falar também da incidência da retenção aguda sem comentar qual o impacto da terapia farmacológica nesse processo. Terapia farmacológica que é um evento marcante na história da HPB, tendo mudado paradigmas e a nossa forma de enxergar a doença. Veja esse estudo sul-coreano, que analisou três grupos de pacientes, todos submetidos a RTO de próstata, mas em momentos diferentes da história. Primeiro grupo, entre 1985 e 1989, quando nenhum paciente fazia medicação antes da cirurgia. As medicações ainda não eram populares. Segundo grupo, 95 e 99, quando a terapia medicamentosa estava se instalando. E aqui, um terço virtualmente dos pacientes já faziam algum uso antes da cirurgia. E aqui, 2005 a 2009, quando a terapia farmacológica já estava amplamente instalada. Um quarto dos pacientes, inclusive, já fazendo terapia combinada antes da cirurgia. Metade deles fazendo alfobloqueador. E aqui, virtualmente, um quarto sendo operado direto, talvez por ter aberto o quadro com retenção urinária. Vejam que quando esses três períodos são avaliados, a gente percebe que a taxa de retenção urinária aguda como indicação de cirurgia, ela caiu com o tempo. Portanto, a terapia medicamentosa, ela diminuiu a incidência de retenção urinária como indicação da cirurgia. Talvez essa seja uma redução até relativa, pelo fato de a gente ter tirado da cirurgia um percentual grande de pacientes que foi bem com remédios e a gente tenha purificado mais esse grupo, fazendo com que a gente só tenha passado a operar quem realmente merecesse. No entanto, estudos mais recentes, como esse californiano, que avaliou mais de 3 milhões e 700 mil indivíduos atendidos em serviços de emergência na Califórnia, é o grupo do Kellogg-Pastons, que avalia muito o fator de risco para HPB, tem essa linha de pesquisa muito aguçada. Ele observou em uma incidência por mil atendimentos que a incidência de retenção urinária vem crescendo nos últimos anos. E colocado isso numa curva mais longínqua, a gente observa que se a gente for traçar essa curva, a incidência ao longo do tempo da retenção urinária tem desenhado uma curva parecida com U, com a forma de U, onde no início dos anos de 1990 houve essa queda em função da popularização da terapia farmacológica, depois isso entrou numa estabilização e a partir de 2007, 2008, isso voltou novamente a subir e apesar de não se encontrar uma explicação definitiva para isso, se atribui esse fenômeno ao aumento mais recente que a gente tem observado na expectativa de vida do homem, assim como aos efeitos tardios de 25, 30 anos de uso de medicações cronicamente. Fatores de risco citados são vários, mas eu já adianto que apesar do conhecimento deles, a retenção urinária ainda é um evento de uma imprevisibilidade, eu diria até proibitiva. A gente, em geral, é surpreendido sempre quando um paciente desenvolve um evento como esse. Mas eu já falei da idade no estudo do Jacobson, o próprio estudo coloca aqui a variável sintoma, onde vocês veem que a partir dos 50 anos, do ponto de vista relativo, pacientes com sintomas mais importantes já têm uma incidência um pouco maior. E isso, a partir dos 70 anos, aumenta quase em quatro vezes a chance em comparação com indivíduos sintomáticos leves. Outros fatores avaliados também pelo Jacobson e aqui comentados pelo Steven Kaplan, além dos códigos de sintoma, ele coloca que homens com fluxo menor que 12 estariam em risco quatro vezes maior em relação a indivíduos com fluxo maior. E o peso da próstata também, quando passa de 30 gramas, já envolveria um risco três vezes maior de retenção urinária em comparação com indivíduos com próstatas de tamanho normal. Outras variáveis como o resíduo, o peso da bexiga, a projeção intravesical da próstata também foram citadas, mas menos estudadas em relação ao fator de risco de retenção urinária. Esse é um estudo do nosso grupo, que é um estudo pequeno de 47 homens, onde a gente avaliou o papel dos divertículos de bexiga na ocorrência de retenção urinária. É importante ressaltar que a literatura urológica carece de uma diretriz específica em relação à conduta nos divertículos vesicais. Então, a gente selecionou um grupo de pacientes, todos candidatos a RTO de próstata e todos portadores de divertículos de bexiga com indicação de ressecção cirúrgica. Na nossa rotina, são divertículos, em geral, maiores que 4 centímetros. A gente dividiu esse paciente em dois grupos. Um grupo tinha retenção urinária aguda, refratária, e um outro grupo foi operado por sintomas, só reforçando os dois grupos com o divertículo. E quando a gente comparou os grupos, a única variável que diferenciou os grupos com e sem retenção foi o diâmetro do divertículo, definido aqui através de um cistograma tomográfico, o maior diâmetro. E colocando isso numa curva de acurácia, a gente encontrou o corte de 5,1 como o mais acurado para determinar a ocorrência de retenção urinária aguda. A acurácia é de 75%. Os indivíduos que tinham divertículos de bexiga maiores que 5 centímetros tinham risco de 74% de desenvolver retenção urinária aguda versus 27% de indivíduos com menos de 5 centímetros. Portanto, apesar de ser um estudo pequeno, é um estudo daqueles que a gente fala que você pode colocar no bolso para utilizar esse corte como eventual critério para ou indicar cirurgia em quem ainda está confortável ou levando a vida, mas que tem sintomas, com o divertículo maior que 5 centímetros, ou sob a justificativa de que esse indivíduo estaria sob um risco muito alto de futuramente desenvolver uma retenção urinária aguda. Do ponto de vista ultraestrutural, microscópico, existem, esse é um ponto também que já sofreu extremo escrutínio na literatura urológica desde o início da década de 90, a gente busca por critérios morfológicos e semi-quantitativos em nível muscular detrusor que pudessem caracterizar a bexiga obstruída e eventualmente até o indivíduo com risco de retenção urinária. Nós não somos patologistas, mas aqui é fácil enxergar um detrusor normal onde a gente observa essa disposição compactada das células musculares em conformação fasciculada. E aqui no detrusor obstruído, no mesmo aumento, a gente vê que essas células perdem a conformação fasciculada e se distanciam umas das outras, perdendo as junções aderentes e desenvolvendo hipertrofia e distanciamento. E aqui no aumento maior, a caracterização das mudanças intersticiais, principalmente a elastose e o depósito de colágeno. Isso tudo não são características específicas, patognomônicas da bexiga obstruída. Podem ser encontradas em outras patologias, bexiga neurogênica, mas são encontradas com grande frequência na bexiga obstruída. A mesma avaliação procurou ser feita em indivíduos com retenção urinária aguda em comparação com indivíduos só sintomáticos. E infelizmente não é encontrado nenhuma alteração também específica entre os pacientes que chegaram a apresentar uma retenção urinária aguda. Nesse estudo aqui, de 15 homens, 13 em retenção urinária aguda, 2 com crônica e 6 controles, avaliados por microscopia eletrônica, não houve diferenças estruturais entre os dois grupos, com pacientes de todos os grupos apresentando essas alterações degenerativas e meio hipertróficas. Vacuolização, o aspecto em folha de carvalho, o oak cell pattern, que eles chamam, e o espessamento da lâmina própria. Alterações degenerativas, frequentemente presentes também em quem tem hipocontratilidade, que eu creio que todo paciente que chega até uma retenção urinária tem algum componente de hipocontratilidade associada ou hipoatividade, mesmo que ele seja subclínico. E essas alterações, infelizmente, estão presentes em indivíduos sintomáticos e em indivíduos com retenção aguda. A mensagem aqui é que não é possível, atualmente, diferenciar do ponto de vista ultraestrutural o paciente que tem uma retenção aguda do paciente que tem apenas sintoma. Infelizmente, um panorama também parecido se refere à parte funcional. A gente poderia questionar, os pacientes que chegam a ter uma retenção urinária, eles estão mais obstruídos do que os pacientes que têm apenas sintoma, já que eles chegaram ao ponto de travar completamente. E como que eles evoluem em longo prazo? O paciente que é operado numa condição de retenção, será que ele vai ficar igual ao paciente que a gente opera só com sintoma? Esse é um estudo alemão realizado em Munique, onde eles compararam lado a lado um grupo de pacientes operados sem retenção, versus um grupo de pacientes operados com sintomas, com características clínicas semelhantes, em termos de volume prostático, idade. E a única variável urodinâmica que diferenciou um grupo de outro foi a complacência vesical. Isso aqui é uma alteração que a gente encontra no nosso dia a dia. Se deve muito mais a uma alteração funcional do paciente sondado não ter a distensibilidade preservada, portanto ele perde aquela complacência momentaneamente, portanto os pacientes em retenção com a complacência aqui vesical diminuída. Isso é absolutamente reversível em geral no pós-operatório, mas percebam que tanto em relação ao bladder contract Lindex, que é um indicador de hipocontratilidade, como ao número de Abraham Griffiths ou ao nomograma de Schaefer, não há diferença estatística entre os dois grupos. E quando esses pacientes são acompanhados em longo prazo, esse grupo foi acompanhado por dois anos, se viu que, apesar de, em termos de sintoma e de qualidade de vida, eles terem evoluído de forma semelhante, portanto não havendo um prejuízo sintomático até dois anos, do ponto de vista fisiológico, urodinâmico, houve uma melhora muito superior entre os pacientes operados apenas por sintoma, tanto na questão do fluxo como dos parâmetros obstrutivos. Portanto, esses dados nos levam a crer que se essa coorte for seguida por um período mais longo, essa igualidade aqui no aspecto de qualidade de vida pode sofrer uma deterioração em detrimento aqui do grupo de retenção urinária. A gente pode ter um prejuízo maior desse grupo porque esses números já apontam que, apesar disso não ser perceptível em dois anos, já há uma perda funcional entre os pacientes que são operados em retenção aguda. Bom, me perdoem os mais experientes, mais estiverem residentes assistindo, a gente sabe que a retenção urinária aguda pode ser espontânea ou precipitada. É um conceito básico, mas que ele não é absolutamente apenas acadêmico ou didático. É uma divisão que tem uma aplicação clínica relevante. Essa é a melhor referência que eu conheço, que avaliou a importância dessa questão, dessa diferenciação, é a análise do braço controle do Pless, que envolveu 1.500 homens que tiveram uma taxa de retenção urinária de 6,5%. Vejam que se a retenção foi espontânea, a chance do indivíduo acabar em cirurgia foi de 75%. Os indivíduos foram até dois meses e meio operados. Ao passo que se a retenção foi precipitada, só um em quatro deles chegou a ser operado, uns 180 dias na média. A retenção precipitada para os mais jovens é aquela na qual a gente identifica um gatilho evidente. É o indivíduo que entrou em retenção e identifica que o que produziu aquilo foi a ingesta de uma medicação diferente, que ele não estava habituado, um descongestionante nasal, um antidepressivo, um antimuscarínico, ou um indivíduo que teve uma ingesta alcoólica excessiva na noite anterior, que sofreu uma manipulação do trato urinário, que teve uma prostatite aguda, etc. É importantíssimo, então, na emergência, a gente procurar esse tipo de ocorrência, determinar bem isso, porque o prognóstico dos dois pacientes é diferente. É óbvio que um evento precipitado não vai ocorrer em qualquer um. Esse paciente, em geral, ele também é um grupo de pacientes que está bem obstruído, mas, de fato, eles têm um prognóstico diferente e a gente precisa, se a gente quiser fazer uma urologia mais refinada, procurar avaliá-los com esse cuidado para que uma pequena parcela deles que realmente não vai precisar de cirurgia num prazo maior, a gente consiga livrá-los. Muito bem, o principal tratamento da retenção urinária, principalmente a espontânea, é a cirurgia. Evidências de que essa cirurgia, quando realizada muito precocemente, pode envolver complicações maiores e, ao mesmo tempo, se a gente deixar ele com sonda muito tempo para operar, também pode haver complicações infecciosas, levou à popularização do trial without catheter, que é como a literatura americana e inglesa se refere à tentativa de retirada do catheter antes da cirurgia. Isso se popularizou ainda mais com o surgimento dos alfabloqueadores. As taxas de sucesso atualmente, na média, são de 60%. Os alfabloqueadores, eu já trago aqui uma meta-análise para simplificar essa questão, apesar de não serem medicações, como os senhores sabem, eficazes na prevenção da retenção urinária aguda. Isso é um conceito que tem que estar bem claro quando a gente propõe esses remédios para o paciente. Quem previne em algum percentual a retenção urinária são inibidores de 5 alfabloqueadores. O alfabloqueador não previne retenção nem cirurgia, apenas retarda esses eventos. Então, colocados nessa meta-análise de 9 trials, 1.000 pacientes aproximadamente avaliados, quem usa alfabloqueador tem uma taxa de sucesso de 60%, em comparação com 38% entre os que usaram apenas placebo. E, ademais, as taxas de retenção recorrente também são menores no grupo dos alfabloqueadores em 30%. Portanto, é praticamente consensual o uso dessas medicações quando a gente está diante de um paciente que a gente vai fazer o trial para, pelo menos, evitar a cirurgia sem o cateto. Quando a gente deve fazer a primeira tentativa? O paciente chega no pronto atendimento em retenção urinária, ele recebe uma sonda que pode ser, em princípio, de alívio, a gente avalia o resíduo, a gente vai ver a importância disso logo mais e a gente normalmente dá uma chance para ver o que vai acontecer com esse paciente na própria emergência. Se ele for refratário, ele vai voltar para casa com a sonda. Quando a gente deve fazer, então, essa primeira tentativa real de retirada após o episódio agudo? Apesar de alguns estudos como esse do Bob Tiavan mostrar que as taxas de sucesso são um pouco maiores, com sete dias em relação a dois dias ou três, estudos mais robustos apontam para uma igualidade entre esses dois períodos. Isso é uma revisão extensa que o doutor Fitzpatrick fez, eu recomendo a leitura para quem quiser se aprofundar mais no tema retenção urinária, mostrando que nessa análise de mais de 4 mil homens, quando ele fez uma análise multivariada, as taxas de sucesso na retirada foram iguais quando foi tentado no terceiro e no sétimo dia o primeiro trial. E, ademais, os pacientes que esperaram mais que três dias para retirar tiveram mais bacteriúria assintomática e duas vezes mais infecção urinária assintomática. Então, o que é recomendado de forma mais efetiva é que o primeiro trial seja feito em torno do terceiro dia do episódio agudo para que a gente tente ao menos minimizar as complicações infecciosas nesse paciente. É óbvio que, principalmente no serviço público, muitas vezes por questões logísticas até, a gente é obrigado a pedir para voltar só com uma semana. Isso, para mim, está absolutamente razoável. Os pacientes, a gente dá um pouco de antibiótico, ficam protegidos e eu acho que a maioria deles vai bem. Mas, quando for possível, convém, por conta desses números, a gente antecipar para três dias esse primeiro trial. E quantas vezes a gente deve tentar essa retirada? Nesse mesmo análise do Fitzpatrick, ele obteve nessa primeira tentativa entre o terceiro e o sétimo dia um sucesso de 61%. Entre os 40% que falharam aqui, 781 homens fizeram um segundo trial oito dias após a primeira tentativa e a taxa de sucesso dele foi de 30%. Vejam que aqui a retenção ele dicotomizou, a retenção precipitada teve uma vantagem estatística aqui na taxa de sucesso, mas aqui na segunda tentativa onde a taxa caiu pela metade, a taxa global já não houve o benefício da precipitada, já foi marginal, já foi bem igual aqui, cai pela metade. 30% é um número que é mais baixo, mas não é desprezível, a meu ver. Então quando a gente estiver diante daquele paciente com boa performance de status ou que a gente não vai poder operar mesmo por conta de estar usando um anticoagulante aqui de um evento cardíaco recente ou o paciente estiver se negando mesmo e ele quiser investir no trial, a gente pode dar esse número de 30% e investir nesse paciente. Isso mais ou menos que se mantém para uma terceira tentativa oito dias de novo após a segunda, onde mais de 100 homens aqui foram testados nesse estudo e um de cada quatro homens retirou a sonda ainda aqui no terceiro dia. Óbvio que depois não tem a informação do desfecho de como esses pacientes que têm sucesso só na segunda ou na terceira tentativa evoluem, acredito eu que seja de forma mais precária, mas de novo quando a gente estiver diante desse paciente com bom perfil talvez valha a pena investir ou pelo menos apresentando para trocar uma ideia com o paciente esses números. Esse é o melhor estudo que eu conheço que avaliou os preditores de falha ou de sucesso na tentativa de retirada de sonda. É um estudo indiano feito pelo Bansal que avaliou 2.200 homens, todos com o primeiro episódio de retenção urinária, todos iniciaram o alfa bloqueador por três a sete dias e ele obteve apesar dos cuidados uma taxa de sucesso baixa apenas 33%, mas em uma análise multivariada ele definiu que o IPP projeção intravesical da próstata a idade o score de sintoma o volume prostático e o resíduo foram variáveis independentes de falha na retirada do catéter. A área abaixo da curva foi maior para o IPP ele dicotomizou e encontrou esses cortes como ideais um paciente com IPP portanto maior que um centímetro teria um risco de falha três vezes maior em relação a indivíduos sem projeção intravesical idade acima de 64 anos IPSS acima de 20 IPSS pré-sondagem volume prostático acima de 56 resíduo acima de 750 muito importante a gente estar atento ao resíduo drenado na emergência percebam portanto que o IPP é mais importante que o próprio volume prostático na determinação desse prognóstico e como fator preditor também de obstrução como variável não invasiva ou ultrassonográfica de previsão de obstrução infravesical a gente tem que estar atento a esses dados e dissecando um pouco mais o IPP nesse mesmo estudo vejam que a taxa de falha quando o IPP era grau 1 foi de 46 subiu para 68 e quase 80% quando o IPP era maior que 1,5 cm sendo aqui o grau 3 portanto é uma variável que a gente deve sempre eu pessoalmente peço por escrito quando eu solicito um ultrassom a mensuração do IPP que é uma medida que em geral o ultrassonografista não gosta muito de fazer porque a bexiga tem que estar com 150 250 ml para que o IPP não seja súbito nem super estimado isso dá trabalho porque as vezes o paciente em geral entra com a bexiga muito cheia tem que urinar um pouco o problema da bexiga muito cheia é que ela vai empurrar o IPP para baixo e a bexiga vazia vai super estimá-lo pelo contrário então nem sempre é simples medir mas quando possível peçam porque é muito útil essa mensuração esse trabalhinho italiano é um trabalhinho pequeno mas eu também trouxe ele porque ele ele traz um dado prático de aplicação prática ele é prospectivo e avaliou um grupo muito homogêneo que se apresentou na emergência com retenção urinária eles definiram eles comparando os pacientes que conseguiram urinar com os que tiveram falha para urinar e as únicas variáveis que diferenciaram os grupos foi o IPSS-4 que é o IPSS apenas com as questões de referência aos sintomas de esvaziamento jato fraco intermitência etc e a proteína C reativa que é um exame que a gente deve solicitar sempre na emergência quando a gente estiver diante de um paciente assim vejam que quando entre os pacientes que conseguiram urinar na tentativa de retirada da sonda o PCR era na média de 43 ele não tinha se alterado no grupo que falhou na tentativa de retirada do cateto isso é simples de entender esses pacientes com PCR alto na verdade provavelmente estavam com prostatite aguda e portanto com o tratamento adequado antibiótico eles tiveram sucesso reversão do quadro e passaram a urinar bem portanto é uma variável que a gente pode usar até para planejar o futuro desse paciente de forma mais objetiva se o PCR que eles encontraram numa curva ROC o corte de 3,5 se o PCR estiver acima de 3,5 esse paciente tem uma chance de sucesso próxima de 87% para urinar e o IPCS4 eles utilizaram o corte de 12 então é um dado a mais que a gente pode usar na prática um outro truque que pode ser útil percebam que durante todo esse tempo eu estou falando de trial without catheter para urinal nem cheguei na cirurgia ainda estou dando um pouco de ênfase nesse aspecto porque principalmente agora em períodos de pandemia onde a gente tem que postergar a cirurgia é importante a gente estar fazendo o máximo para pelo menos os pacientes esperarem os procedimentos sem sonda então um outro truque é a gente duplicar a dose do alfa bloqueador em geral os pacientes eu percebo que os pacientes que já usam alfa bloqueador há um tempo toleram muito bem esse estudo randomizado que é um estudo turco comparou 70 homens de forma prospectiva controlada num grupo eles deram tansulosina e alfuzosina e no outro tansulosina mais placebo tanto um grupo por controle que não foi fraco não foi só com placebo eles deram alfa bloqueador e fizeram uma tentativa com 3 dias excluindo pacientes com resíduo excessivo e vejam que a taxa de sucesso na monoterapia de tansulosina foi 54 subindo para 77% um incremento razoável com o grupo da dose dupla portanto isso pode ajudar na fase aguda e esses pacientes toleraram muito bem sem apresentar maiores taxas de efeito colateral um outro truque que é citado na literatura é o uso de forma de um curto período agudo do cetoconazol uma medicação como os senhores conhecem bem antifúngica um derivado imidazólico sintético que atua inibindo o complexo enzimático citocromopê 450 em nível de membrana celular no testículo e na suprarenal a vantagem do cetoconazol que é utilizado em câncer de próstata avançado algumas vezes é o seu rápido efeito de ação em 24 horas podendo levar as taxas de testosterona para níveis de castração e isso se revertendo também rapidamente esse estudo que randomizou 106 homens com a média de idade de 64 anos próstatas de 60 gramas comparou também com um grupo placebo um grupo controle reforçado com a tansulosina e as taxas de sucesso subiram de 60 para 77 figuras muito parecidas com a da dose dupla do alfabloqueador também eles performaram melhor em termos de fluxo de resíduo e de volume urinado o cetoconazol foi utilizado aqui na dose de 200 miligramas por dia por 7 dias junto com a dose habitual de tansulosina e eles evitaram incluir pacientes com problemas hepáticos e renais nesse estudo nenhum efeito colateral importante foi observado a gente acredita que mexendo na microvasculatura e na dinâmica metabólica da próstata isso pode fazer alguma diferença já que a próstata é um órgão extremamente hormônio responsivo o treinamento vesical tão falado pelos urologistas mais antigos tem algum valor no trial without catheter esse é um estudo chinês que randomizou 840 homens para tentar tirar a sonda sendo que num grupo todos eles em ambos os grupos fizeram alfabloqueador e até inibidor de 5 alfabrofas por 7 dias num grupo eles deixaram a drenagem livre e o grupo do treinamento vesical consistiu em ficar com a sonda fechada o canudo da sonda fechado e abrindo intermitentemente a cada 4 horas e teoricamente isso teria o apelo de fazer voltar as sensações vesicais mais precocemente e o tônus da bexiga da mesma forma no entanto percebam que as taxas de sucesso nos dois grupos foram absolutamente semelhantes sem nenhuma diferença estatística portanto a gente entende hoje que o treinamento vesical não tem nenhum papel nas taxas de sucesso para retirada da sonda e esse estudo recente é um estudo interessante porque foi o único que avaliou até hoje como que evoluem em longo prazo os pacientes que tiveram um episódio de retenção urinária aguda e reverteram com alfabloqueadoria e continuaram conservadoramente sem cirurgia a gente tem poucos relatos na literatura que abordam essa questão eles compararam esses indivíduos que foram 790 indivíduos que tiveram retenção fizeram um trial com alfabloqueador e continuaram sem cirurgia com um grupo de 1218 que tiveram retenção e acabaram fazendo a cirurgia vejam que em 3 anos os indivíduos que ficaram na medicação tiveram estatisticamente mais infecção urinária aguda quem operou teve 38% menos infecção quem operou teve 65% menos retenção urinária recorrente e quem operou teve estatisticamente também menos fratura provavelmente porque os pacientes que se mantiveram dependentes de alfabloqueador o paciente que tem um episódio de retenção mesmo que ele fique sem cirurgia ele se torna altamente dependente das medicações muito mais que qualquer outro paciente com HPB e portanto eles ficam mais susceptíveis também a esses efeitos colaterais em longo prazo à medida que envelhecem esse estudo portanto vem reforçar que de fato a cirurgia como regra geral é o melhor caminho para o paciente que chega a apresentar um episódio de retenção e se o paciente estiver em dúvida a gente estiver precisando dar mais argumentos para colocar de forma mais objetiva qual o melhor caminho para eles a gente pode falar que em 3 anos a chance de ele ter uma infecção urinária maior uma nova retenção é maior e até uma fratura por efeito colateral de alfabloqueador da hipotensão arterial postural que o alfabloqueador produz etc um estudo curioso nesse sentido e por fim um estudo pitoresco aqui na questão da evolução conservadora desses pacientes que conseguiu reunir um grupo de 28 pacientes com resíduo acima de 300 ml que se recusaram por algum motivo a fazer cirurgia e que fizeram acompanhamento conservador por um período médio de quase 5 anos esses pacientes tinham um volume prostático médio de 55 gramas observem que um terço deles apresentou pelo menos um episódio de retenção aguda esses episódios foram mais frequentes em quem tinha próstata acima de 100 gramas e que houve uma deterioração progressiva de função vesical como já era esperado o resíduo médio no baseline era de 460 e aumentou para acima de 500 após os quase 5 anos de acompanhamento curiosamente nenhum deles apresentou insuficiência renal aguda esses resultados tem que ser analisado com muita cautela certo porque eles nos mostram de fato que existe um subgrupo de pacientes que performam razoavelmente bem com resíduos muito altos são pacientes que por algum motivo desenvolvem uma boa complacência vesical a ponto de proteger o trato urinário superior alguns às custas de divertículos de bexiga que aumentam essa capacidade paciente que tem divertículo de bexiga jamais tem dronefrose ele evolui com os risos bem protegidos por causa do efeito de hipopófito divertículo mas obviamente essa não é a conduta mais adequada para esse perfil de pacientes apenas mostra se a gente estiver dentro de um caso de muito alto risco cirúrgico em um paciente que tem um resíduo alto mas que não tem outras complicações nunca teve infecção nunca teve insuficiência renal não tem cálculo nada não está errado também a gente fazer um acompanhamento criterioso dele já que um grupo pequeno pode evoluir satisfatóricamente e para prevenir a retenção urinária aguda a melhor maneira é a terapia combinada aproveito o apoio da GSK para lembrar que o Combodat foi a primeira pílula composta comercialmente disponível no nosso meio e a terapia combinada de fato reduz relativamente de 81% a chance de retenção urinária que não é um evento muito comum então a retenção esses são os números do MTOPS a retenção objetiva que fica na casa dos 3% mas se o paciente quiser fazer o melhor para evoluir de uma forma que evite ao máximo um desfecho como esse a melhor maneira é a gente instalar e instituir a terapia combinada então vamos falar finalmente um pouquinho de cirurgia como é que evolui como é que é a performance do paciente que é operado em retenção em comparação com um paciente que é operado apenas por sintoma esse imenso estudo britânico que avaliou mais de 5.300 homens no Reino Unido mostrou de forma muito contundente que o paciente que a gente opera em retenção aguda ele tem mais complicações intraoperatórias inclusive de ordem cardiorrespiratória ele aumenta de duas vezes a chance de tomar pelo menos duas transfusões sanguíneas duas bolsas ele volta duas vezes mais para a sala de cirurgia por questões de sangramento e ele tem mais complicações também pós-operatórias e apesar de negligíveis índices maiores também de mortalidade intra e extra hospitalar nesse estudo os autores pontuam bem que os pacientes operados em retenção eram mais velhos tinham maior score de ASA portanto pior performance status e tinham próstatas também maiores mas eles tiveram cuidado de fazer uma regressão logística e a retenção urinária aguda se manteve como uma variável independente de complicação na imensa maioria desses desfechos uma outra complicação do paciente que é operado em retenção urinária aguda é simplesmente ele não urinar no pós-operatório felizmente isso é um evento raro eu destaco aqui já de antemão o estudo do Hyatt que é um estudo que só envolveu indivíduos com mais de 80 anos esses são um pouco mais complexos e a taxa do Hyatt aqui imediata foi de quase 30% de falha para urinar e definitivamente de 11% portanto se o paciente tem mais de 80 anos e está em retenção urinária a gente pode falar que ele tem um risco maior que 10% de realmente não conseguir urinar no pós-operatório mas analisando casuísticas mais heterogêneas envolvendo pacientes mais jovens eu destaco aqui a série do Picard de 1.200 homens onde entre os pacientes que tinham retenção urinária ele teve uma taxa de retenção imediata de 9% na retirada da sonda mas de menos de 1% definitivamente então a maioria desses pacientes vai de fato voltar a urinar aqui embaixo foram os números entre os pacientes que não tinham retenção pré-operatória 2,3% pode ter um episódio de retenção urinária pós-operatória e 0,1% em longo prazo definitivo uma forma da gente se proteger é tentar estratificar esses pacientes em relação ao tipo de retenção aqueles conceitos que eu falei no início da aula vejam que esse estudo aqui também britânico analisou em quase 380 homens os fatores de risco de falha na retirada do cateter após a cirurgia a partir de agora eu só estou falando de cirurgia ele comparou indivíduos operados por sintoma com indivíduos operados com quadro de retenção aguda retenção crônica e retenção aguda sobre retenção crônica deixa eu só detalhar um pouquinho mais o que foi cada uma delas a retenção aguda para esses autores foi aquele indivíduo com episódio súbito e doloroso para urinar que tinha um resíduo de até 800 ml para esses autores a retenção crônica foi aquele indivíduo que conseguia ter micções espontâneas mas tinha resíduos confirmados de até 500 ml e a retenção aguda sobre a crônica era aquele episódio também súbito de travar de impossibilidade de urinar mas aqui com resíduos acima de 800 então aguda pura abaixo de 800 e aguda sobre a crônica acima de 800 a crônica pura é o indivíduo que conseguia urinar com resíduo acima de 500 desculpa e vejam as taxas aqui de falha 10% 38% 44% o que é que esse estudo o que é que esse estudo mostra que é muito pior para a função vesical o indivíduo ter uma retenção crônica do que ele tem uma retenção aguda a cronificação da retenção urinária é um evento que produz um dano vesical muito mais grave porque ele se perdura no tempo o sistema de alta pressão que a bexiga vive ele é mais nocivo ele é mais prolongado e quando a gente opera esses pacientes eles performam de fato pior não houve diferentes estatísticas entre o aguda sobre crônica em relação ao crônica mas ambos foram estatisticamente piores em relação ao aguda pura aqui foi o resíduo médio pré-operatório desses três grupos tá então a gente tem que tomar muito cuidado com aquela questão do resíduo apesar de eu ter mostrado aquele estudo positivo em relação a um grupo seletivo de homens que tem boa complacência esses pacientes eles tem uma performance muito precária quando realmente vão para a cirurgia e a gente deve evitar esperar isso aí para indicá-la essa análise que é uma análise sueca que comparou a performance dos indivíduos operados em retenção e por sintoma apenas mostrou um dado interessante 330 homens tratados a variável a mais importante para determinar o fato desse paciente terem alta sem o cateter foi o peso ressecado foi mais importante que o volume prostático que a idade que o índice de massa corpórea que permaneça hospitalar lá etc a mensagem aqui é que a gente deve quando trata de um paciente sobretudo com retenção urinária sempre buscar fazer uma desobstrução o máximo mais completa possível nesse estudo aqui a taxa de resposta foi de 83% quando tratados em retenção versus 95% quando operados com sintoma essa regressão aqui só se refere aos casos com retenção urinária onde a taxa de ressecção foi o principal variável protetora para eles terem uma alta sem cateter e aqui eu faço uma análise de fatores de risco para sucesso da retirada do cateter no pós-operatório imediato é uma análise prospectiva feita pelo Dr. Bob de 80 pacientes onde ele teve uma taxa de falha imediata de 17% entre 3 e 6 meses caindo para 13% e comparando os indivíduos que conseguiram urinar com os que tiveram falha na retirada do cateter pós-operatório ele percebeu que os pacientes que falharam eram mais velhos 83 versus 70 anos tinham mais noctúria no pré-operatório antes da sondagem tinham um resíduo mais uma vez a questão da importância do resíduo de 1700 versus 1000 entre os que conseguiram urinar em relação a variáveis urodinâmicas os pacientes que conseguiram urinar tinham metade deles tinham hiperatividade detrusora percebam que a hiperatividade no paciente em retenção urinária é um fator de bom prognóstico a gente se preocupa quando o detrusor é silencioso na fase sistométrica eles tem uma pressão detrusora maior estatisticamente no fluxo máximo apesar de ambos estarem numa faixa aqui média de hipocontratilidade e uma pressão detrusora no enchimento máximo também bem superior portanto Djavan conclui que pacientes com mais de 80 anos com resíduo acima de 1500 aqui ele extrapola bem e com baixa contração detrusora devem ser olhados com muito cuidado quando a gente tem alguma dúvida em relação a indicação da cirurgia em função de comorbidades existentes isso não quer dizer que a gente não deve operar esses pacientes muito pelo contrário cirurgia é a melhor chance que a gente pode proporcionar a eles de tentar viver sem a sonda mas se o risco cirúrgico for muito alto essas questões devem ser conversadas com a família e colocadas numa balança se vale a pena ou não investir eu abro esse parênteses aqui para falar da importância de novo da ressecção completa usando exemplos extremos aqui isso é um estudo que avaliou o papel da hipoatividade detrusora no desfecho cirúrgico em longo prazo e eu me referi a grupos extremos porque 140 desses pacientes fizeram apenas uma vaporização com green light e 102 fizeram uma enucleação endoscópica que é um método sabidamente de desobstrução mais ampla de debulking mais completo da próstata e nos dois grupos tinham pacientes com detrusor normal e com detrusor hipoativo definido aqui por um por um BCI abaixo de 100 no grupo do green light apenas vaporizado observem que mesmo entre os pacientes com detrusor normal aqui a coluna laranja houve uma deterioração do fluxo aqui é tudo fluxometria em 5 anos caindo para menos da metade e entre os pacientes com hipoatividade praticamente inexistente o fluxo com 4 ou 5 anos portanto vejam que o detrusor em longo prazo vai sentir a ausência de desobstrução completa de forma mais importante entre o grupo enucleado a gente observa que não houve deterioração a rigor entre os pacientes com detrusor normal e entre os pacientes hipocontráteis essa deterioração apesar de visível ela foi menos importante que no grupo da vaporização pura e os outros parâmetros como score de sintoma qualidade de vida e PSA também tiveram uma redução bem menor ou uma melhora mais positiva no grupo do rolep hipocontrático em comparação com o grupo da vaporização hipocontrático eu não estou querendo dizer aqui absolutamente que todo paciente hipocontrático ou com retenção urinária precise fazer enucleação um bom recepcionista consegue facilmente obter uma loja prostática enucleação like vamos falar assim uma loja prostática completamente aberta e esse deve ser o endpoint buscado sempre nesses pacientes para que eles performem bem eu já estou chegando ao final da aula mas algumas questões apenas quando a gente deve fazer a cirurgia quando a gente está diante de um paciente com retenção urinária eu já falei quando eu introduzi o trial without catheter no pré-operatório que a cirurgia é precoce ela pode complicar mais e a tardia também então tem que ter um meio termo ali para o timing ideal da gente indicar a cirurgia e foi isso que esse estudo britânico avaliou 1.200 homens 52% fizeram cirurgia imediata eu chamei aqui de immediate surgery e 45% fizeram uma delayed surgery cirurgia imediata foi na média com 6 dias e o delayed no mínimo um mês mas entre 1 e 3 meses os grupos eram semelhantes em idade performance status e variáveis pré-operatórias o que aconteceu com esses pacientes entre o grupo os pacientes que fizeram immediate surgery tiveram uma taxa de sangramento de reoperação por sangramento de 46% versus 1.7 e também tiveram uma taxa de retenção imediata pós-operatória de 11 versus 7% portanto é precário a gente operar na primeira semana os pacientes que tiveram um episódio agudo de retenção urinária por outro lado o grupo do delayed surgery teve mais complicações infecciosas relacionadas ao uso mais prolongado da sonda então também esperar um mês não é razoável a mensagem desse estudo que não define um timing ideal é que a gente deve fazer essa cirurgia num período entre 7 e 14 dias a partir da segunda semana ou no meio da segunda semana onde a gente já tem um quadro teoricamente mais frio mas tranquilo em relação ao episódio agudo e não é também um tempo muito prolongado a ponto de envolver um risco maior de infecção e finalmente uma combinação aqui ingrata que é a presença da retenção urinária com a constatação de hipoatividade detrusora isso é um estudo de um grupo importante que é o grupo da Cornell de Nova York que reuniu mais de 100 homens todos em retenção urinária e todos com hipoatividade detrusora definida aqui mais uma vez como uma pressão de micção menor que 30 apesar desse parâmetro percebam que 90% dos pacientes operados todos fizeram aqui foram tratados com green light eles obtêm sucesso portanto a primeira mensagem aqui é hipocontratilidade que não era uma contraindicação para cirurgia entre os pacientes fora de retenção tampouco é quando a gente está diante de um paciente hipocontrático e com retenção urinária a gente deve indicar cirurgia para esses pacientes mas o que esses autores fizeram foi comparar urodinamicamente o grupo dos 90% que urinou com os 10% que não havia urinado e apesar de algumas variáveis marginais eles não conseguiram diferenciar urodinamicamente esses pacientes lembrando que eu estou falando aqui só de um cenário de pacientes hipocontráteis então não dá para subclassificar o hipocontrático em outras categorias a ponto da gente prever quem vai urinar e quem não vai urinar o detalhe desse estudo é que talvez isso até justifique a alta taxa de sucesso deles é que todos tinham próstatas muito grandes e idade bastante avançada pacientes com próstatas grandes em geral tem uma obstrução significativa associada à hipocontratilidade e isso aumenta a taxa de sucesso e aqui os números que esses pacientes e os 90% que urinaram apresentaram com um ano o IPCS caindo de 19 para 7 melhor importante na qualidade de vida no fluxo e no resíduo portanto a não cirurgia em pacientes com hipocontratilidade com ou sem retenção urinária deve ser a exceção e não a regra e para finalizar a aula esse é meu último slide só mostrar uns trabalhos que a gente tem feito em nível de ciência básica aqui no Faculdade de Medicina que é uma comparação de 47 homens obstruídos com um grupo controle de 6 homens com próstatas de 30 graminhas e com fluxo normal onde a gente fez biópsias de bexiga dos dois grupos como a gente biopsiou o grupo normal eram pacientes com câncer de próstata e na prostatectomia radical a gente tirava um pedacinho do detrusor para análise eles não tinham projeção intravesical não tinham detrusor espesso nada era um grupo realmente assintomático em termos de lutos aqui no baseline a gente tem sem uma análise por PCR a gente tem no baseline o grupo controle e cada coluna representa um paciente onde a gente observa uma superexpressão no tecido vesical do colágeno 1 e 3 e dos genes do receptor muscarínico e do VGF que é um marcador de vasculogênese de angiogênese e uma hipoexpressão de genes relacionados ao metabolismo do colágeno que é a TIMP e a MMP9 e uma hipoexpressão do CD105 isso é um estudo preliminar onde a gente partiu deu um pontapé inicial para partir em seguida para avaliar na urina os produtos dessa expressão gênica em nível de metabolômica ou de proteômica para tentar identificar um marcador de lesão vesical precoce que nos permita prever com mais acurácia a evolução desses pacientes portanto é uma linha de pesquisa incipiente mas que a gente pretende seguir adiante com ela me perdoem se eu estendi um pouco no tempo mas como eu falei o objetivo inicial aqui era trazer um pouco de evidência científica para uma atividade que é o nosso cotidiano que é o manejo de pacientes com retenção urinária em nível de emergência e posteriormente no consultório no contexto do planejamento da cirurgia e do tratamento definitivo desses pacientes então devolvo a palavra para os coordenadores e estou à disposição para eventualmente tirar qualquer dúvida que tenha ficado pessoal Alberto parabéns pela aula excelente uma verdadeira reciclagem para os urologistas a respeito desse manuseio da retenção urinária um brinde e a sua palestra para todos nós hoje à noite vou passar a palavra para o nosso colega Gustavo para ele poder fazer as considerações e abrir para perguntas pode ficar à vontade Gustavo queria parabenizar o teu Alberto realmente uma aula muito boa bem aprofundada e queria trazer aqui algumas questões de ordem prática uma das coisas que a gente só bem falou a questão da mistura entre a obstrução e a hipocontratividade da detrussura a gente tem essa mesma percepção que os pacientes tem esses distúrbios mistos até certo ponto às vezes mais hipocontratividade às vezes mais obstrução mas é muito difícil você encontrar o paciente puro geralmente eles têm as duas coisas e uma dúvida que às vezes surge a questão da urodinâmica principalmente em pacientes que têm resíduo muito alto depois de uma retenção você passa a sonda em mil mil e quinhentos ml aquele paciente realmente que tem a retenção crônica e eu sempre tive essa mesma impressão de que ele deve ser operado de qualquer forma a melhor chance que ele tem a gente não tem tratamento para hipocontratividade detrussora eficaz então a melhor chance que ele tem é a desobstrução para tirar pelo menos um dos componentes do problema mas eu lhe pergunto a urodinâmica para mim não muda a conduta é importante fazer por algum motivo qual é a sua conduta com relação a isso se faz antes da cirurgia ou não é exatamente isso Gustavo muito boa pergunta em geral o paciente que se apresenta em retenção a retenção clássica sem nenhum nenhum desvio da normalidade em termos de resíduo de qualquer pano de fundo neurogênico esse paciente acaba indo para a cirurgia sem urodinâmica e de fato é a nossa rotina também mas de fato eu acho que a urodinâmica é importante sim nesses pacientes que tem resíduo excessivamente alto nos pacientes que tem uma idade muito avançada e nos pacientes que tem um volume prostático muito pequeno eu acho que o máximo que a gente conseguir como você pontuou bem não vai mudar a conduta independente do que o exame mostrar até uma atonia vesical não contraindica a cirurgia porque a gente sabe que o exame da urodinâmica é um exame artificial é um exame que falha que o paciente pode simplesmente travar no exame tem pacientes que não tem retenção urinária quando fazem uma urodinâmica não conseguem desenvolver uma construção voluntária adequada então a gente não deve tratar o exame a gente deve tratar o paciente que está com a sonda e aquilo vai depender do resultado mas a gente vai estar com a urodinâmica pré-operatória feita modindo de muito mais informação para qualquer eventualidade que esse paciente possa apresentar no pós-operatório desde uma falha para urinar uma deterioração precoce ou tardia de sintoma enfim a gente vai saber se esse paciente tem uma reserva funcional já precária se ele tem um detrosor muito bom isso pode direcionar a conduta pós-operatória e até evitar que a gente faça exames desnecessários no pós-operatório como uma retrocistografia ou até uma segunda urodinâmica então eu acho que nessas situações específicas um resíduo excessivamente alto eu não teria um número cabalístico aqui mas se a gente fosse guiar pelos exames aquela avaliação indiana que eu falei acima de 750 talvez no estudo do Bob de Javan ele já fala em 1500 então são números muito dispares talvez encontrar uma média entre os dois acima de um litro mas enfim resíduo excessivamente alto próstatas excessivamente pequenas e idade excessivamente avançada seriam critérios de boa prática para a gente fazer um estudo urodinâmico mesmo no contexto de uma retenção urinária uma outra questão que achei bem interessante que às vezes a gente na prática pelo menos eu não tenho não tinha esse hábito de fazer é a potencialização do alfabloqueador né então essa questão de aumentar a dose eu já vi colegas até subirem um alfabloqueador uma doxazosina para 8mg que é uma dose bem acentuada para pacientes mais jovens que podem tolerar mas essa combinação de drogas como você faz você usa na prática como que você faz na prática existe algum papel para associar por exemplo tadalafila ou essas outras drogas que podem ter algum benefício Gustavo curiosamente os estudos que compararam que adicionaram a tadalafila a tansulosina e compararam com a tansulosina num contexto de retenção aguda não mostraram diferença entre os dois grupos tanto que eu não acrescentei esses estudos com resultado negativo mas a duplicação da dose do alfabloqueador eu tenho usado na prática e tenho notado algum benefício sim para esses pacientes é importante falar que a dose de 0,8 de tansulosina ou de 8 de doxazosina é uma dose testada em estudos de fase 3 isso está bem documentado na literatura e é a dose máxima mesmo tolerada dessas medicações a gente não vai estar fazendo de nenhuma forma uma overdose então eu tenho usado 0,8 de tansulosina como preferencial nesses pacientes na fase aguda para tentar retirar a sonda e ao menos aguardar a cirurgia sem o cateto como é que você faz você faz tudo em uma hora só ou de 12 em 12 horas 12 em 12 horas 0,4 0,4 pela manhã e à noite e uma última pergunta a questão dos antibióticos na retenção urinária como é que é seu esquema que a gente sabe que muitas vezes você não tem como obter principalmente se você não conseguir tirar o paciente da sonda e tiver que fazer uma cirurgia já no pronto-socorro muito próximo do dia da retenção por alguma circunstância você não vai ter uma cultura de urina muitas vezes como é que você faz essa sua abordagem do antibiótico na cirurgia olha no pronto-atendimento eu costumo prescrever um antibiótico profilático empíricamente por um período de 5 a 7 dias em geral se esse paciente for operado em seguida ele já mantém o antibiótico até a cirurgia e depois uma dose profilática por mais uma semana depois da operatória no paciente sondado crônico que é a nossa realidade do SUSE que também é a realidade de outros países de primeiro mundo a Itália na Inglaterra tem pacientes com um ano de sonda na fila de cirurgia dependente do sistema público é interessante que a literatura médica tem algumas meta-análises tentando avaliar melhores momentos para troca de sonda em termos de tempo comparando o uso de lavagens de bexiga com soluções antissépticas versus não lavagem e nenhuma dessas meta-análises foi capaz de definir uma conduta superior que pudesse ser usada de forma absoluta em grandes populações de modo que no paciente sondado crônico o que a gente faz é trocar a sonda a cada três semanas se esse indivíduo tem infecções de repetição a gente pode encurtar isso para 15 ou até 7 dias e o uso contínuo de antibiótico não deve ser feito a gente apenas reinicia o antibiótico uma semana antes da cirurgia mas a gente usar antibióticos por períodos longos assim de 6, 12 meses não tem utilidade e só ajuda a selecionar a flora resistente Perfeito eu queria abrir para perguntas para a plateia não sei se no bate-papo a gente pode ver tem alguma coisa escrita aí pacientes com próstata menor de 30 gramas idosos mas com status de cirurgia neurodinâmica com hipocontratilidade opera ou faz vai ao cateterismo não sei se entendi bem a pergunta André Costa acho que mais ou menos isso aí a gente já comentou paciente com próstata pequena muito idoso tende a ir para uma neurodinâmica mas mesmo dando hipocontratilidade vai operar de qualquer forma se o paciente tiver condição clínica deve sempre ser investido até porque não tem uma contrapartida e a gente vai ter em curto prazo algumas alternativas interessantes como alguns estentes transitórios para voltar a usar nesses pacientes com próstata de até 60 gramas que talvez ajudem a contornar a condição dos pacientes sem condição cirúrgica Uma outra dúvida que eu não sei se é bem essa do doutor Ulisses paciente que a principal pergunta é quem pode seguir no remédio versus quem já deve operar a neurodinâmica responde essa pergunta devemos ser mais liberais no pedido da neurodinâmica boa parte dos trabalhos mostrando apenas a avaliação do resíduo e PPI até mesmo os pacientes atencionistas imagina aqueles com resíduo pós-miccional menor de 100ml já complementando a pergunta uma das grandes dilemas de hoje a gente que acompanha HPB é o time na cirurgia quando operar um paciente quando você começa a ter lesão irreversível de detrussor quando o risco de retenção urinária começa a ser muito grande você tem alguma regra geral para que você possa passar para todo mundo ou é realmente aquele feeling que a gente vai tendo com o tempo boa pergunta a gente está num contexto fora da retenção urinária o paciente sintomático sob terapia farmacológica de longa data e que a gente vem acompanhando e precisa saber o time ideal de indicar a cirurgia a gente não tem essa resposta começando já pelo final a gente não tem essa resposta mas fazendo apenas uma breve linha de raciocínio a gente na década de 80 não tinha medicações e a conduta nesses pacientes era medidas comportamentais ou cirurgia eles não tinham meio termo eu costumo lembrar sempre que ao final da década de 80 RTU de próstata era a segunda cirurgia mais comum na medicina perdendo apenas para cirurgias de catarata em oftalmologia e após o advento da terapia farmacológica a gente observou uma queda vertical nas taxas de cirurgia hoje a gente opera a grosso modo 20% 15 a 20% aproximadamente dos pacientes sintomáticos com HPB eu considero hoje se fala muito de lesão vesical malefícios da terapia farmacológica em longo prazo mas eu vejo a terapia farmacológica como protagonista e como eu vejo essa história como uma história de sucesso na verdade os estudos que comparam os pacientes operados hoje com pacientes operados na década de 80 início da década de 90 realmente mostram que hoje a gente está operando pacientes mais velhos isso é mostrado claramente cientificamente já pacientes com próstatas maiores e esses pacientes no entanto não tem índices maiores de complicação pós-operatória atualmente apesar de serem pacientes com mais comorbidades inclusive eles complicam hoje tanto quanto complicavam antigamente e as medicações diminuíram o número de casos que a gente opera sob retenção urinária porque eles purificaram eles na verdade tiraram da cirurgia os pacientes que não precisavam mesmo ser operados e purificaram esse grupo deixaram como eu falei só os pacientes que realmente iam ter uma evolução mais inevitável da hiperplasia para uma obstrução mais grave o fato é que existe um subgrupo de pacientes que a gente insiste com remédio isso é fato que tem um dano vesical acima do desejável hoje com a maturidade que a ciência já atingiu a gente sabe que quando a gente avalia estudos urodinâmicos de quem toma alfabloqueador principalmente a gente tem reduções muito pequenas na pressão de micção na média de 10 centímetros de água a consequência disso é que a gente retira um número muito pequeno de pacientes do espectro de obstrução quando a gente usa tratamento farmacológico e isso faz com que esses pacientes se aliviem dos sintomas mas a gente pode estar fazendo com que eles evoluam de forma perigosa porque a célula detrusora vai estar sob um risco de isquemia ainda maior sob um sistema de alta pressão mas a gente não tem nenhum marcador nenhum exame que nos permita ainda no fino trato identificar que pacientes são esses e a gente fica refém do feeling individual da experiência do urologista mesmo como métodos grosseiros de avaliação a gente tem o espessamento do detrusor a própria medida evolutiva do resíduo e a geometria da próstata falei que o IPP é mais importante que o peso global isso é uma verdade a gente tem que estar atento a esses aspectos e sobretudo a qualidade de vida do paciente é complicado hoje a gente indicar cirurgia para o paciente que está bem adaptado ao remédio cirurgia não é inócua tem um outro lado total da moeda ela envolve risco de sangramento de lesões de uretra até de incontinência urinária e disfunção sexual muitas vezes em fundo até psicogênico mas ocorrem em até 10% dos operados então a gente pode piorar a situação de um paciente que está equilibrado ali com o remédio é preciso então ter um feeling muito bom e lidar com a doença com muita frequência para entender qual paciente que a gente realmente deve investir e indicar o que seria entre aspas uma cirurgia precoce quando a gente se depara com aquelas trabeculações vesicais a gente de fato está chegando tarde ali e não vai estar proporcionando ao paciente o benefício que poderia se estivéssemos operando alguns anos antes mas aproveitando até a pergunta do colega que se a urodinâmica poderia definir o paciente que vai para a cirurgia ou não não pode não pode a gente não conhece Gustavo a história natural do detrusor obstruído a gente não pode afirmar que um paciente que está ali bem com remédio e que tem uma pressão de micção de 80 que ele vai necessariamente evoluir para uma falência vesical isso é uma inverdade ou uma meia verdade e meias verdades são mentiras completas então a maioria desses pacientes vão evoluir bem na verdade vão ficar velhinhos com a reserva funcional boa ainda então a gente não deve se basear no número da urodinâmica para dizer que aquele paciente vai deteriorar e aquele não vai talvez seja o contrário o paciente que tenha uma pressão menor por ter um componente de hipocontratilidade agregado ali a obstrução ele vai ter uma evolução mais precária aquele que tem uma hiperpressão de micção então a urodinâmica não vai definir nada nesse sentido ela não guarda a verdade absoluta e só o manejo no dia a dia que vai fazer a gente entender realmente que pacientes a gente deve investir ou não me perdoe não ter a resposta mas pelo menos desenvolver essa linha quando a gente não sabe a resposta a gente enrola assim para poder dar a entender que a gente sabe muito viu Gustavo é mais excelente essa angústia que a gente tem mesmo que a gente não tem essa resposta a gente não quer perder o time porque hoje com a viabilidade de ter tantos remédios na exposição a gente acaba prolongando e adiando muito o dia da cirurgia e a gente tem esse receio de perder o time e outra coisa que complica também é a questão de medir o IPP e do resíduo é que a minha opinião acho que você tem que ter um ultrassonografista na sua confiança porque é bem difícil fazer isso na prática eu vejo muito consultório para se enxergar com resíduo imenso e eu vejo que não é o perfil dele não deveria ter aquele resíduo todo eu disse como você fez o exame deixaram esperando 5 horas já não estava aguentando mais estava estourando minha bexiga colocaram na sala não conseguiu liminar quase nada quer dizer se você tiver uma perda de extensão na hora do exame dá tudo errado então tem que ter realmente um ultrassonografista dedicado para poder te ajudar nisso que é difícil porque eles têm uma fila de doentes para fazer então tem que ganhar o dinheiro também então é complicado outra pergunta aqui do doutor Paulo Reis é se o cateterismo intermitente na retenção urinária tem algum benefício de ser usada na prática na retenção urinária olha a gente a gente faria o paralelo da do do treinamento vesical né sendo que o cateterismo teria o malefício adicionado do desconforto da passagem repetida do cateter eu acho o cateterismo intermitente minha experiência pessoal muito ruim no paciente neurologicamente normal eles não toleram bem às vezes as próstatas grandes diferente do neurogênico o neurogênico foge um pouco desse perfil um paciente que não tem sensibilidade que em geral tem uma próstata pequenininha um paciente prostático ele tem um HPB que pode ter um ângulo próstata uretral desfavorável que impossibilite ou dificulte o cateterismo pode produzir sangramento ele tem a sensibilidade preservada então é um paciente que em geral não é bem aderente ao cateterismo intermitente e como eu mostrei no trabalho do treinamento vesical isso não vai agregar mais chances dele voltar a urinar espontaneamente ou não então eu não gosto do cateterismo intermitente e busco um método alternativo para os pacientes que não podem operar por alguma comorbidade como eu estou apostando na questão do esfíncter dos tentes transitórios e possivelmente até na embolização de próstata para casos que não possam ir para a cirurgia perfeito não sei como está o nosso tempo queria devolver para o Rom agradecer muito a aula foi excelente muito obrigado bom muito obrigado mais uma vez a todos o doutor Alberto acho que foi excelente deu para todo mundo aproveitar eu disse a GSK mais uma vez por ter nos propiciado esse momento e dizer que na próxima semana a gente continua com outro RTU especial vai ser um RTU bem 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 legal a gente está programando direitinho a gente vai ter a presença do professor Pompeu que é o presidente da Sociedade Brasileira de Urologia vai discutir um pouquinho sobre câncer de próstata vai ter a presença também do doutor Clóvis que é do Canadá que vai falar um pouquinho para a gente sobre vigilância ativa no câncer de próstata então o pessoal da Urologia Cearense vamos levar esse horáriozinho que vai valer a pena na próxima semana se alguém quiser fazer mais algum comentário por mim está uma noite muito proveitosa muito obrigado a todos eu só queria não podia deixar de agradecer o professor Alberto que brilhantou a nossa noite com essa aula espetacular trouxe muitos ensinamentos práticos e é é alguém que eu pessoalmente gosto muito e trouxe aí um grande ensinamento para todos aqui hoje à noite muito obrigado professor e pode contar com a gente aqui depois nós vamos programar para servir aqui pessoalmente essa coisa de vídeo é bom mas é o contato aí pessoal a gente não pode deixar de deixar de lembrar que isso é importante e eu espero que o coronavírus deixe isso volte a acontecer em algum momento né obrigado Idel para mim foi uma grande honra Rômer Gustavo todos os colegas presentes aí participaram pela primeira vez aí junto da SBU Ceará me coloco à disposição para novos encontros e obrigado pela presença e pela paciência de todos aí também e também fazer um registro importante nós tivemos 55 colegas aqui linkados no Zoom tivemos ainda estamos aqui com colegas internacionais eu estou bem-vindo que é lá do Cabo Verde tem colegas de São Paulo doutor Marcelo Batitucci que está até agora aí com a gente também não sei se ele quer fazer algum comentário Murilo também lá de Ribeirão então doutor Romulo Silveira então tem muita gente acompanhando e não sei se alguém quer também fazer algum comentário antes da gente finalizar Oi Eduardo já que você deu a deixa eu queria agradecer a a vocês da SBU do Ceará pela iniciativa muito interessante né doutora Zobel como sempre nos brindando com uma aula magnífica praticamente desnudou toda a hiperplasia benigna prostática e realmente essas iniciativas estão pelo menos alguma coisa boa nós temos que tirar dessa era covid né e com certeza essa foi uma delas parabéns a Zobel parabéns ao Debrano parabéns ao presidente da SBU do Ceará e continue mantendo o alto nível das palestras que realmente estão todas excelentes obrigado 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 ok então podemos encerrar nossa reunião de hoje né um abraço a todos e boa noite saúde a todos obrigado pessoal de bom para todos abraço vamos